Olá, eu sou a Ana Lídia Borba e o Endurance Por Aí hoje é comigo. Eu vou falar um pouquinho sobre os atletas profissionais de triatlon e o interesse que eles andaram mostrando em comprar a marca Ironman. Fica ligado! Olá, hoje a gente vai falar sobre triatlon profissional, Ironman, toda a movimentação que está rolando no esporte nesse momento. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, segue aqui porque tem muito conteúdo legal sobre o mundo da Endurance, muita novidade, dicas de nutrição, está imperdível. Semana passada rolou uma movimentação no mundo do triatlon depois que a PTO, a Organização dos Triatletos Profissionais, mandou uma proposta, uma carta aberta para o Ironman mostrando interesse em comprar a marca. Na verdade, eles acionaram o grupo chinês, que é dono da marca, o Wanda Sports Group, falando que eles tinham interesse em comprar a marca Ironman em todos os eventos participativos que a Wanda tem licença. Todo mundo ficou meio assim, tá, mas como é que triatleta vai comprar uma marca desse tamanho? Vamos começar um pouquinho mais atrás. Da onde vem essa Organização dos Triatletos Profissionais? Lá em 2015, eles fundaram, na verdade, a Pro Triathlon Union, a PTU. Quem começou esse movimento foram alguns triatletas top do mundo. Merinda Carfrey, Sebastian Kinley, Tim O'Donnell. E aí começaram um trabalho mais ou menos interessante, mas com umas taxas muito altas para participar da associação e sem objetivos muito claramente definidos, durante um ano isso ficou patinando, andando meio de lado. Em 2016, logo depois do Mundial de Ironman, eles relançaram um projeto, rebatizado como PTO, Pro Triathlon Organization, e aí com um foco muito mais claro. Nesse momento, eles já lançaram uma prova que vai acontecer esse ano, que é a Collins Cup. Por que Collins? Porque quem já viu aqui no nosso canal a história do Ironman, sabe que ele começou com um casal chamado John e Judy Collins, lá em 1978. Esse casal não é dos mais satisfeitos, assim, com a forma como o Ironman hoje é gerido. Então, eles super apoiaram a ideia dos atletas profissionais fazendo uma prova homenageando a eles. O formato dessa prova é bem diferente. A distância é de meio Iron, mas a proposta é que sejam três times competindo um contra o outro. Então, é um time americano, um time da Europa e um time do resto do mundo. Mais ou menos como é distribuído o Campeonato Mundial. Bom, nesse formato, seriam realizadas seis baterias, cada bateria com um triatleta de cada uma dessas regiões. Então, um americano, um europeu e um do resto do mundo. E aí, tem um sistema de pontuação para definir quem escolhe primeiro, como é que é a tática disso. Os times têm capitães que também fazem parte oficialmente desse time, são premiados como parte desse time, que são grandes ex-triatletas profissionais. Então, é uma ideia de engajar, ao mesmo tempo tentar fazer do triatlon de longa distância um produto atrativo para a TV. Já quando eles lançaram a Collins Cup, três anos atrás, o formato já estava mais ou menos definido. Mas até então, o evento não tinha muita força, não tinha quem realmente tivesse comprado a ideia, literalmente. Uns meses atrás, a PTO anunciou que a primeira Collins Cup, que acontece agora, esse ano, em junho, ia acontecer. Na Eslováquia, na X-Bionic Sphere, para quem não sabe, é lá que acontece o Challenge Championship. Então, a prova vai rolar em paralelo num dia só para ela. Também foi anunciado que vai ter uma premiação de 2 milhões de dólares. É uma bolsa de premiação inimaginável no mundo triatlon, muitas vezes maior que a premiação de Kona. Mas até então, o nome do santo ninguém sabia. Na época dessa divulgação, a PTO também meio que fez uma proposta para adquirir a marca Iron Man, mas sem muita estardalhaço. E o Iron Man, no caso a Wanda, também fez que não era com ela. Mas semana passada, a PTO foi bem mais barulhenta. Eles mandaram uma carta de intenção de compra da marca Iron Man para a Wanda Sports Group e mandaram isso para a imprensa do mundo inteiro. Então, ficou todo mundo se perguntando. Tá, e agora? A Wanda vende? A Wanda não vende? Depende. A Wanda, quando comprou a marca da WTC em 2015, ela pagou 650 milhões de dólares pela empresa, pela marca Iron Man e todos os ativos a ela relacionados. No entanto, em 2019, eles abriram capital pensando em arrecadar mais ou menos 500 milhões de dólares. E não foi bem assim. O lançamento do IPO deles foi bem devagar. Então, eles estão numa posição interessante. Eles têm interesse em vender e fazer um bom dinheiro com isso? Ou não está no momento certo? Talvez a valorização da empresa tenha que ser um pouco melhor trabalhada? Enfim, outra coisa que preocupa é que dentro do conselho da PTO está o ZIB, que é o CEO do Challenge Global. E quem está olhando isso de fora é a ETU. Até agora, eles não deram um pio nem sobre organização, nem sobre PTO, nem sobre Iron Man. E estava rolando uma aproximação entre ETU, Iron Man. Então, a gente não sabe muito bem como vai ficar isso. Agora, o que interessa? O que isso muda para o Brasil? Nada. A maioria dos grandes triatletas que estão lá, inclusive os que estão à frente da PTO, que atualmente os dois presidentes em exercício, co-presidentes, são o Tim O'Donnell e a Rachel Joyce, muito dificilmente vem para o Brasil. Aliás, o Tim O'Donnell até é bem frequente aqui. Mas ele vem independente da prova ser campeonato sul-americano, pagar muito, pagar pouco, ele sempre está aqui. Agora, os grandes mesmo, que a gente sempre quis ver por aqui, o Frodeno, a Mirinda Carfrey, a Daniela Riff, esses nunca vêm. Então, não vai ser um processo de compra que está rolando lá fora que vai mudar quem a gente vai ver no Iron Man Brasil. A prova de 20 anos vai ser uma festa, independente de quem venha para ela. Mas, afinal, quem é que está bancando esses 2 milhões de dólares de premiação da PTO? Então, quando eles mostraram agora a carta de intenção, eles tinham que mostrar quem ia pagar a conta, né? É um bilionário britânico chamado Michael Moritz. Esse cara já foi eleito duas vezes pela Forbes como o melhor venture capitalist, ou seja, o cara que investe no mercado financeiro no mundo. O cara tem uma fortuna estimada em 3,7 bilhões de dólares. E aí, quem sabe, pode se tornar o novo dono do triatlo. Esse movimento todo também não é novidade. Os próprios triatletas declaram abertamente que estão inspirados no movimento de profissionalização que já rolou no tênis e no golfe. Na última entrevista, inclusive, eles falaram sobre o movimento dos dardos. Na última entrevista, inclusive, eles falaram sobre o dardo profissional. Olha só, nem sabia que isso existia. Eles mostraram como a partir do momento que os jogadores profissionais assumiram o controle dos principais torneios do mundo, a receita continua crescendo, mas o que cresceu muito mais rapidamente foram as bolsas de premiação, que não eram aumentando caindo, sendo o grande motivo de insatisfação dos profissionais. Mas e você, o que acha? Será que o esporte ganha mais com federação, com marca Ironman, com os atletas por trás? Alguém aí tem alguma ideia? Bom, a gente vai ficar ligado em tudo isso que vai acontecendo, vai assistir a Collins Cup, vai assistir Rote e vai assistir Kona. Então, para nós, está tudo certo. Ficou com alguma dúvida ou algum outro ponto de vista diferente? Deixa para a gente aqui nos comentários. E se ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever. A gente se vê numa próxima. Até!